Olá meus amigos, hoje nós vamos falar sobre much, many, little, few, some, a little e a few. Você já parou para pensar nesses elementos? O que existe de relação entre eles? Much é o antônimo de little, muito, little, pouco. Ambos são usados para os substantivos incontáveis, os chamados uncountable nouns. Alguns exemplos, much money, muito dinheiro, o antônimo little money, pouco dinheiro, much milk, muito leite, o antônimo little milk, pouco leite, much bread, muito pão, o antônimo little bread, pouco pão. E aqui no inglês, se referindo a massa, não é mesmo? Much water, muita água, little water, pouca água. Much sugar, muito açúcar, little sugar, pouco açúcar. E aí nós temos dois exemplos aqui de orações com esses dois elementos. Então, there is much orange juice in the fridge. Há muito suco de laranja no refrigerador. O antônimo, there is little orange juice in the fridge. Há pouco suco de laranja no refrigerador. E aí nós podemos formar, então, o sinônimo entre essas expressões, só que passando a primeira com much para a forma negativa. Ok? Então, there isn't much orange juice in the fridge. Não há muito suco de laranja no refrigerador. Aí nós vamos formar o sinônimo. There is little orange juice in the fridge. Há pouco suco de laranja na geladeira, no refrigerador. Nós formamos o sinônimo. Por quê? Se não há muito, há pouco. Ok? Então, vamos prosseguir. Agora nós vamos ver many, que é o antônimo de few. Many significa muitos. Few significa poucos. Então, agora nós estamos lidando com o plural. Muitos, poucos. Usado para os substantivos contáveis. Então, many glasses of water. Muitos copos d'água. É o antônimo de few glasses of water. Poucos copos d'água. Many books. Muitos livros. Few books. Poucos livros. Many stories. Muitas histórias. Few stories. Poucas histórias. Many cell phones. Muitos celulares. Few cell phones. Poucos celulares. Many spoons of sugar. Muitas colheres de açúcar. Few spoons of sugar. Poucas colheres de açúcar. E os exemplos. There are many books in the bag. Há muitos livros na bolsa. E o antônimo. There are few books in the bag. Há poucos livros na bolsa. There aren't many books in the bag. E aí nós vamos novamente formar o sinônimo. There aren't many books in the bag. Não há muitos livros na bolsa. Então, o sinônimo vai ficar. There are few books in the bag. Há poucos livros na bolsa. Bom, se não há muitos, e aí há poucos. Ok? Então, vamos seguir agora para some. Some é o sinônimo de a little. Porque some significa também um pouco de, como a little. E some também é o sinônimo de a few. Significando alguns ou algumas, uns ou umas. Então, some serve para os substantivos incontáveis e serve também para os substantivos contáveis. Ok? Porque a little é usado para os substantivos incontáveis. Significa um pouco de. E a few, usado para os contáveis no plural, significa alguns, algumas, uns, algumas. Vamos ver, então, alguns exemplos. They have some money in the safe. Então, eles têm um pouco de dinheiro no cofre. They have a little money in the safe. Da mesma forma, eles têm um pouco de dinheiro no cofre. The elderly woman ate some meat last night. A idosa comeu um pouco de carne na noite passada. Sinônimo. The elderly woman ate a little meat last night. Então, a idosa comeu um pouco de carne na noite passada. Da mesma forma. Ok? I drank some water in the morning. Eu bebi um pouco d'água de manhã. E o sinônimo. I drank a little water in the morning. Eu bebi um pouco d'água de manhã. She has some honey in the bottle. Ela tem um pouco de mel na garrafa. Ela tem um pouco de mel na garrafa. Então, aqui nós vimos o uso de some com a little. Some é o sinônimo de a little. Ok? Então, prosseguimos agora e vamos ver o uso de some sinônimo de a few. Alguns ou algumas. Uns ou umas. They have some books to read for the test tomorrow. Eles têm alguns livros para ler para a prova de amanhã. Da mesma forma. They have a few books to read for the test tomorrow. Então, eles têm, novamente, alguns livros para ler para a prova de amanhã. Outro exemplo é. Jim told some lies last night. Então, Jim contou algumas mentiras na noite passada. Da mesma forma. Jim told a few lies last night. Então, Jim contou algumas mentiras na noite passada. Outro exemplo é. I saw some birds flying around yesterday. Eu vi alguns pássaros revoando ontem. Da mesma forma. I saw a few birds flying around yesterday. Então, eu vi, novamente, alguns pássaros revoando ontem. Outro exemplo, por final, é. There will be some people waiting for you. Haverá algumas pessoas esperando por você. Da mesma forma. There will be a few people waiting for you. Haverá algumas pessoas esperando por você. Então, some sinônimo de a few. Alguns ou algumas. Uns ou umas. Por hoje é só. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço.